Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida pela mãe como a Dama do Gesso E esse é o Pops, minha Pops, que já apareceu diversas vezes na minha rede, inclusive Estragando a calçada do meu cliente, o radia da obra de búzios, não é? Gente, como é que eu... Quem é louca que leva cachorro pra obra, né? Mas eu levo E a lua tá ali É, princesa Senta aí, fica aí, sentada Deixa só o Pops aqui Tá bom, que você ganha carinho também Ela ganha carinho Vamos a mais um episódio do nosso especial A Mulher do Aço Esse especial que a gente tá fazendo aqui com a Dama do Gesso, Helena Rodrigues Super presente com vocês Qual a importância da presença feminina no mercado da construção civil? Especialmente no contexto do chuprin Quando a gente fala, né, das mulheres na construção civil Eu falo que é algo engraçado, né? Algumas mulheres não vão gostar Mas eu falo que nós somos invasores No fundo, o mercado da construção civil sempre foi um clube do bolinha, né? Homens engenheiros, homens pedreiros, homens pintores, homens arquitetos, homens ladrilheiros E hoje em dia a gente tá vendo que aos poucos a gente tá dominando aquele clube do bolinha E tá invadindo aquele pedaço, né? E o que eu acho mais bacana é que é um mercado que a gente tá conquistando A gente, em nenhum momento a gente tá impondo, assim Do tipo, mulheres entrem e homens aceitam igual abaixo Não, eu tô vendo cada vez mulheres conquistando aos poucos o seu espaço E eu acho que isso é muito bacana porque é um movimento que exatamente eu fiz Né? Eu vou ser bem sincera São pouquíssimas vezes que eu tive algum tipo de problema em obra, né? Por eu ser mulher e com o fato de algum homem E é exatamente por esse fato de eu ir conquistando o meu espaço aos poucos Mostrando competência, mostrando seriedade Mostrando a capacidade que eu tenho, né? E outras mulheres também eu vejo pegando esse espaço e conquistando ele, né? E eu acho isso muito bacana E quando a gente fala do Steel Frame, a gente fala do sistema que é extremamente inovador E por que não ter um sistema inovador com mulheres ainda diante dele? Eu acho isso muito legal porque já estamos diferentes Vamos fazer mais diferença ainda E mulheres não só atrás dos projetos Porque hoje em dia a gente tem a maioria das mulheres muito atrás dos projetos Mas mulheres à frente da obra, gerindo, comandando, controlando Fazendo um planejamento financeiro, né? Cuidando das medições Então, isso eu acho muito bacana E o que que acontece? O Steel Frame é um sistema que precisa de muita atenção De muito detalhe, de muito cuidado E a gente sabe que a maioria das mulheres, né? Elas são mais caprichosas do que os homens normalmente, né? Homens, eu sei que existem exceções Mas a gente, nesse caso, a gente toma um pouco mais de cuidado E o Steel Frame precisa desse cuidado, né? E além disso tudo, da gente estar à frente disso O Steel Frame possibilita também que a gente trabalhe lá dentro Na montagem Na construção Por quê? É um sistema muito mais leve É um sistema muito mais prático É um sistema que é muito mais simples de ser executado Uma parede de tijolo Inclusive, então, é um sistema que dá margem Para as mulheres conseguirem entrar na área profissional Não é minha área Eu posso falar que, tipo assim Se você mandar eu medir o prumo, o nível, o esquadro aqui Estou lascada Eu sei a teoria, mas na técnica não é comigo, não Mas tem muita mulher que manja mesmo E eu acho isso muito bacana Então, é um mercado que a gente está dominando Eu fico muito feliz E eu fico muito feliz de estar participando disso E incentivando também Eu vejo todos os dias mulheres mandando mensagem lá na Dama do Gesso Falando, ai, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso O que que acham? Vai fundo, vamos lá, o nosso espaço é esse E a gente tem que ir para cima E é legal também Porque eu vejo diversos homens apoiando a entrada de mulheres Então, quando eu paro para pensar na minha equipe Que eu fui formando A equipe não só da parte de engenharia ou comercial Ou a parte de montagem Mas são diversos homens que estão comigo há muitos anos Acompanhando essa jornada O Buxicho está, sei lá, há 15 anos O Francisco Está mais de 10 Tem o Ricardo Tem o Rivaldo São vários que já estão há muitos anos E quando eu sento para eles para discutir alguma solução Eu sento com eles para discutir alguma coisa de projeto Eu sento com eles para discutir algum material Eles sentam comigo e a gente conversa E você vê que a gente está lá de igual para igual E há o reconhecimento e admiração de ambas as partes Por ter construído, trilhado um caminho longíquo Então eu acho muito bacana Mulheres, se vocês querem, vá fundo Não tem medo É um mercado que quando você vai conquistando aos poucos Não vai empurrando a cingola abaixo Você vai só devagarinho lá Você pode ter certeza que você vai ter várias pessoas te apoiando Te ajudando a construir algo incrível Como você lidou com os obstáculos específicos enfrentados por mulheres nessa indústria? A gente lida com o obstáculo? Lida Vai lidar sempre com aquele preconceito, com aquela gracinha Mas eu posso ser sincera? Não adianta ser aquela mulher que vai peitar e vai gritar e vai berrar E não só de preconceito nem nada Mas por exemplo, eu acho que de amadurecimento Acredito ou não Mas quando eu comecei a trabalhar com o estilo frame Eu tinha, sei lá, piercing no nariz Olha a maluquice Já tive cabelo rosa, azul, roxo E eu fui entendendo que aquele perfil não era o perfil ideal Para aquele rumo profissional que eu estava tomando Então eu acho que é uma questão da gente saber se adaptar ao mercado Saber como se posicionar, saber se comunicar E entender A gente pode escutar alguma coisa, mas a gente não pode tolerar A gente tem que buscar pessoas sempre ao nosso lado Então eu posso dizer que foi pouquíssimas vezes Que eu tive alguma dificuldade por ser mulher na obra E toda vez que eu tive Eu fui lá e plau Sutilmente mostrei que aquilo tudo Não tinha nada a ver Eu era muito mais competente tecnicamente Muito mais competente na gestão Eu era muito mais competente no projeto Do que qualquer outro homem seria Na coordenação de mão de obra Então eu acho que quando a gente tem alguma dificuldade A gente tem que lidar isso Mostrando que realmente a gente está muito mais acima Do que aquela pessoa imagina E ela vai falar É, eu tenho que dar o braço a torcer Essa garotinha aí, lourinha aí Realmente ela sabe o que ela está falando E já escutei muito isso, viu? Não tem que ficar chateado A gente tem que ir levando e entender Que realmente faz parte do mercado que a gente escolheu Eu acho que é diferente de outros mercados que existem Como você concilia a vida de empreendedora, mãe e esposa? Na verdade, eu posso sempre, eu vou falar assim Eu sempre fui orcarólica, orcarólica mesmo Dessas que trabalham de 6 da manhã às 10 da noite Sempre fui E ao longo dos anos eu tive que ir mudando, adaptando isso Porque a partir do momento que a gente opta por se casar E a gente ter um marido do nosso lado A gente tem que diminuir um pouco Quando a gente opta por construir uma família Diminuir menos ainda Mas, de verdade, a gente tem que entender Que a mulher, ela sempre vai ter essa dificuldade Como é que eu equilibro a minha saúde Como é que eu equilibro o meu autocuidado Porque é muito importante a gente se cuidar A gente está bonita, né? Mulheres gostam Eu gosto muito disso, né? A maioria das mulheres gostam muito disso, né? Como é que a gente consegue equilibrar A nossa vida amorosa com os nossos maridos Com os nossos namorados Com os nossos companheiros Como é que a gente equilibra uma vida de mãe Cuidar dos nossos filhos Então, realmente, é algo difícil É aquela balança Que a gente vai, uma hora está mais em um Uma hora mais em outro Mas organizar tudo Montar uma agenda Ser bem disciplinada Seguir o que tem que ser feito É o caminho em que você consegue E é algo muito gostoso E eu falo, assim, com muita satisfação Porque é engraçado, né? Meu marido chega às vezes Como é que você conseguiu organizar isso? Falei, não, eu tinha um tempinho, assim Ela me olhou pra mim Minha, você já está cheia de coisa Como é que você arrumou mais tempo pra fazer aquilo? Então, nós mulheres a gente consegue A gente consegue equilibrar essa balança, assim E tem que ir com muita sutileza E eu brinco, né? Eu acho que quando você opta por casar Se tornar esposa É como se você assinasse um contrato Você sabe que você vai estar lá E você vai ter outra pessoa Pra estar tendo que dividir uma atenção Você vai ter que ter a sua casa Com aquela pessoa pra dividir Então, por exemplo Vai ter a briga da toalha molhada na cama Vai ter a briga da louça suja Então, antes de você casar Você já sabe que existe tudo isso Então, não adianta reclamar depois de casar Quando você opta por ser mãe É a mesma coisa Você já sabe que a criança vai chorar Você já sabe que você vai ter que dar atenção pra ela Que nos primeiros anos de vida A criança é dependente muito mais da mãe do que do pai Então, é como se fosse um contrato que você assina Então, desde o começo Você sabe como é o cenário Então, é você se organizar e se preparar pra isso Por mais que seja uma surpresa Opa, virei mãe do nada Opa, meu Deus Encontrei o homem da minha vida E vou casar agora do nada Então, já saiba Organizar a agenda Organizar suas atividades Nunca deixar nada completamente de lado Não deixar sua saúde Não deixar o seu autocuidado Não deixar o seu companheiro Não deixar o seu filho Não deixar o seu trabalho De lado Em nenhum momento Buscar sempre um equilíbrio entre eles É difícil, mas não é impossível Como o Steel Frame permitiu a Helena ter qualidade de vida E tempo de qualidade com a família? Uma coisa que o Steel Frame traz E que nenhum outro sistema construtivo Hoje Que eu conheço Traz É a previsibilidade Gente, o Steel Frame traz uma previsibilidade financeira Uma previsibilidade cronológica com relação ao tempo de construção Uma previsibilidade com relação às soluções construtivas Níveis de acabamento Muito grande Ele é um sistema extremamente previsível E eu acho que a partir do momento que você opta por trabalhar com um sistema Que é extremamente previsível Você já elimina grande parte da dor de cabeça Quando a gente fala de alvenaria Alvenaria é sinônimo o quê? Estresse, dor de cabeça, confusão Orçamento que fica estourado Prazo que nunca se cumpre Então você já sabe que isso já está no sistema tradicional No Steel Frame você não tem essas coisas Então ao optar por trabalhar com toda essa previsibilidade Eu consigo ter mais qualidade de vida Sim Consigo ter uma previsibilidade financeira? Consigo Consigo ter uma garantia que vou ter mais lucros nas minhas obras? Consigo Eu consigo ter uma garantia de tempo Em que eu vou ter tempos disponíveis Pra poder estar mais tempo com meus filhos Estar mais tempo com meu marido Estar mais tempo em casa Ter tempo pra me cuidar? Vou ter Então eu acho que quando a gente opta por trabalhar com Steel Frame A gente opta por ter mais qualidade de vida Quando você opta por ir pro tradicional Você vai ter aquele cara todo dia te ligando Ah, faltou prego, faltou cimento, faltou madeira Cada dia falta uma coisa na obra, né? Você vai ter aquele prazo que não é cumprido Que o cliente chega e fala Meu Deus, mas eu já achei que ia estar pronto e não está pronto Então é uma opção Eu optei por trabalhar com o sistema previsível Que me dá qualidade De vida Que me dá segurança Que me dá tranquilidade Pra eu estar seguindo uma vida extremamente equilibrada E é o que eu falo, né? Eu acho que se você hoje não está satisfeito Com a qualidade de vida que você tem É o momento de mudar, né? Ao longo dos anos, né? Da dama A dama já está com treinamentos Há 5, 6 anos Nem lembro, já estou perdida, né? Mas a gente já está há muitos anos no mercado E eu vejo construtores que não aguentam mais bater cabeça Eu vejo construtores que não aguentam mais do mesmo Se você é uma dessas pessoas, entenda O Steel Frame hoje, na minha visão de mercado É a melhor solução que tem pra se construir É a solução em que você consegue estar com sua família É a solução em que você consegue ganhar mais dinheiro É uma solução em que você consegue ter uma previsibilidade Então, isso é muito importante Se você buscar isso Continua acompanhando a gente nessa jornada aqui Nesse documentário da dama do ferro Pé de aço Ah, documentário da mulher de aço Ó, que mesmo, gente Era a dama do gesso, agora eu botou a mulher de aço Nesse documentário que você vai entender Como é que você vai alcançar isso E como é que eu alcancei de forma assim Não vou falar que foi primordial, não Mas de forma bem certeira Assim, com um sucesso bem bacana, viu E eu acho que isso é o mais importante Grandes beijos E a gente se vê no próximo episódio